Perambulamos aí por 30 dias na busca de apoio, na busca de voto, esperando uma eleição para o dia 9 e que na terça-feira uma outra decisão, anulou a primeira decisão e suspendeu as eleições. A gente já tinha um planejamento para a Rolim de Moura, mas eu entendo o seguinte, que se fosse um propósito de Deus, ele teria acontecido, teria realizado ontem, no dia 9 de dezembro. Porque não cai uma folha do pé de árvore se não tiver a permissão de Deus, o nosso Pai, que é Ele que cuida de todas as coisas e de todos nós. Então, não estou aqui para contestar a decisão. Estamos aqui para poder cumprir com essa decisão.